E aí, pessoal, tudo bom? Primeiramente, meu nome é Carlos, tá? E a gente vai conversar hoje um assunto muito importante, que é sobre a chikungunha, né? O que é que a gente sabe sobre a chikungunha? Bom, primeiramente que ela é uma doença, tá? Infecciosa. E ela é causada por um dos urgentes causadores chamado Aedes aegypti, ou Aedes albopictus, tá? O Aedes aegypti que é o mesmo causador da dengue, tá? O que vai diferenciar a dengue da chikungunha, tá? Em termos de diferenciação de sintomas, são as dores e inchaços nas articulações, tá? Nos dedos, tornozelos e etc. Estes são as principais peculiaridades da chikungunha, tá? Já a dengue, ela é caracterizada como uma dor no corpo por inteiro, tá bom? Inicialmente, falando agora especificamente da chikungunha, né? A gente pode caracterizar com estas dores, né? Que eu acabei de citar, como também dores de cabeça também, tá bom? O diagnóstico é feito através de exames clínicos e, ao mesmo tempo, do próprio exame físico, tal, feito pelo próprio médico, tá bom? Os sintomas, normalmente, né? Com a cabeça citada, duram em média 10 dias. Porém, essas dores nas articulações, elas se dividem em até 3 meses ou mais, nas quais a gente se divide, tá? Em 3 fases. Aguda, subaguda e crônica. O que vai diferenciar essas fases é o período, tá? E a sintomatologia, digamos assim, tá bom? Na fase aguda, tá? A gente caracteriza ela como uma febre súbita, tá? Uma poliartragia, tá? Que são dores nas costas, cefaleia, uma fadiga. Essa dor, né? Essa febre, ela pode ser intensa, intermitente ou bifásica, tá bom? Já a subaguda, ela vai ter como característica um desaparecimento da febre. Porém, ela vai ter uma persistência de uma artrologia ou seu agravamento, tá? Incluindo uma poliartrite distal, tá? Pode ocorrer sintomas depressivos no decorrer desse período, tá bom? Como também a fadiga, um cansaço, etc, tá? Esses sintomas, ele pode persistir por até 3 meses, que é fase do sintoma, né? Das fases subaguda. Após 3 meses, a gente vai dividir, né? Vai classificar como fase crônica, tá? Nessa fase crônica, tá? Interessante de salientar, nas dores musculoesqueléticas, nas dores articulares, e atinge, em média, metade desses pacientes que tiveram esses sintomas iniciais, tá? Bom, o que acontece? Normalmente, as dores... Desculpa o barulho, tá? Porque tá muito barulho aqui hoje. Mas, normalmente, esses sintomas, eles ocorrem, normalmente, nas ambas as articulações, tá? Tornozelos, né? Punho, ombros, etc. Mas pode ocorrer também, e apenas em uma dos lados das articulações, tá bom? Nessa fase, é possível também, aparecedores na região sacroiliaca, lombo sacral, tá? Ou lombo sacra, e na região cervical, tá? Como é que ela é feita a conduta nesse período, tá? Neste período, na fase medicamentosa, tá? Não vou entrar muito em detalhes. É feito através da hidratação e medicamentos como paracetamol e tipirona, tá? Temos que ter cuidado nessa parte do paracetamol, principalmente para pessoas que têm problemas hepáticos, tá? Em relação à dosagem, que é indicado pelo médico, e a dosagem máxima devida, tá bom? Agora, partindo no que tange aos exames físicos, né? O que é que a gente pode falar? O que vai diferenciar, né? É o caso da dengue e da chikungunya, são esses sintomas que eu acabei de citar anteriormente, tá? Principais sinais que a gente deve observar, tá? São PA, que é a pressão arteriais em duas posições, frequência cardíaca, frequência respiratória e a temperatura. As articulações, tá? Na gente, quando for fazer a avaliação, é após, né? Até após esse período, né? Dessas fases que eu acabei de comentar, a gente tem que verificar se tem calor e rubor, se há o comprometimento dessa articulação, se há uma atrofia, se há uma deformidade, se há uma limitação desses movimentos, e aonde é que entra a educação física nessa área. Bom, de acordo com estudos que eu acabei observando também, uma das atividades mais indicadas é a hidroginástica. Por quê? Primeiro, porque a gente não vai ter questão de sobrecarga de peso, devido às próprias questões das propriedades físicas da água, que a gente já sabe, né? Segundo ponto, a gente vai trabalhar de forma mais assistida, o cliente, o aluno, digamos assim, e o terceiro ponto principal, a gente vai estar ali, basicamente, no dia a dia, fazendo a evolução desse paciente, barra aluno, propriamente dito. Tá bom? É isso, gente. Hidroginástica é um dos mais indicados, tá? Por estes motivos, porque é uma atividade trabalhada na água, não vai requerer parte do sobrecarga, das articulações, dá pra trabalhar movimentos, desde os mais simples, até os mais complexos, dá pra trabalhar. Dependendo da temperatura, há uma melhoria dessa movimentação, e é o mais indicado até o exato momento, tá? Abraço, e um bom dia a todos, e uma boa tarde, e uma boa noite. Tchau, tchau.